Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente que eu perguntei pra vocês lá no Instagram, fiz uma enquete se vocês queriam que eu gravasse novamente um tour atualizado pelo Walmart, né? E eu fiquei meio assim se eu gravava ou não porque hoje em dia com os stories do Instagram a gente consegue mostrar tudo em tempo real, né? Só que a grande maioria falou pra eu gravar sim o tour atualizado porque os stories só ficam no ar 24 horas e os vídeos aqui no YouTube ficam forever, né? Então, como vocês não pedem, vocês mandam cá estou eu indo pro Walmart fazer esse vídeo aí bora fazer outro vlog lá no Walmart faz mó tempão que eu não vou no Walmart desde antes de ir pro Brasil, então faz meses que eu não vou então não sei o que eu vou encontrar o que tiver de novidade lá, nós vamos ver juntas Cheguei aqui no Walmart, gente vamos ver se eu vou conseguir encontrar as coisas, viu? porque esse estacionamento tá lotado, muito carro e olha que esse aqui não é um Walmart assim, muito visitado por turistas vamos entrar aqui pra ver como é que fica a situação toda vez que a gente vem no Walmart é isso, né, Dona Isabela? toda vez que ela quer aquelas bolinhas, o pai fica procurando moeda pra pegar e aqui, bora entrar, né? aqui ainda estamos no clima de Halloween, né? a gente entra aqui e tudo Halloween olha, tudo isso aqui é decoração, enfeite, coisas pra Halloween e o povo enfeita, gente, você não tem ideia muito shampoo, tudo isso aqui é shampoo mas nós vamos para a Beauty são acho que três corredores vão começar de trás pra frente, vai um é o que eu acabei de passar vai ter mais esse esse todo de maquiagem Jesus e esse daqui não é maquiagem mas é cuidados com a pele que eu gosto muito essa parte de cosméticos é onde eu compro meu sabonete demaquilante da Neutrodina custa R$ 6,94 já vou pegar um porque eu tô com um no uso e não tem mais, né? tem esse nome aqui, ó Flash Cleaning Makeup Remover vou pegar logo dois olha, agora que eu vi que a Neutrodina ela tem protetor solar fator 60 fator 70 uau eu não sabia olha a quantidade de protetor solar aqui é pra você proteger mesmo tudo isso aqui é protetor solar agora eu vou entrar no corredor de maquiagem propriamente dito gente, aqui tem unha costiça até pro pé acredita em que quiser Milani, gente olha o tamanho da gôndola da Milani olha a quantidade de produtos mas aparentemente as novidades não estão aqui as novidades tem só no site da Milani mesmo porque tudo que tem aqui eu já conheço ai, esse aqui é no ovo esse aqui é iluminador no ovo ó, 8,97 e tá lindo aqui infelizmente a gente não pode não licitamente né testar olha esse bronzer que lindo gente qual que eu pego agora o número um só tem um isso olha que lindo esse morri só tem um ai gente vou pegar esse ó a tão famosa base custa 8,97 aqui e esse aqui é contorno e corretivo ó é novo também ó tem o light o fair o natural e o médio isso aqui é corretivo e contorno deixa eu ver ó tipo aquele daqui em Kardashian sabe de um lado você faz contorno e do outro é corretivo só que esse corretivo aqui tá meio rosado esse é o problema tem que pegar o light mesmo não, mas isso aqui tá parecendo mais um iluminador líquido e é e é é um iluminador líquido eu vou pegar esse olha os primers igual da Smashbox aí tem um negocinho de sobrancelha eu já tive esse daqui ó só que a cor não dava pra mim agora tem a pomadinha da fãs líquido essa parte aqui é a parte onde tem os produtinhos da Revlon olha quanta coisa da Revlon tem aqui mas a escova tão famosa que eu já gravei vídeos essas coisas pra vocês não tem aqui eu não tô vendo então quando é alguma coisa assim muito requisitada a gente acaba comprando online né é o único jeito de achar aqui tá a parte da Maybelline Maybelline aparentemente as mesmas coisas as mesmas bases aquelas baratinhas que eu amo já falei delas várias vezes pra vocês aí tem a Dream Liquid Mousse essas daqui também não são lançamento a Maybelline lançou um iluminador gente eu comprei dois mas um eu dei pra Etty e outro eu dei pra Su ah, essa máscara aqui parece ser nova ó sensational olha que aplicador diferentão mega diferente essa daqui se eu não me engano eu também não conhecia todas na faixa de 5, 6, 7 dólares dependendo da máscara ó ela também fez controle em creme ó Maybelline formato de caneta tem coisinha de sobrancelha que também é novo esses que parecem máscara sabe só que de sobrancelha olha essas paletinhas que linda só tem uma 7,94 não tem duas elas são pequenininhas olha um monte de coisa na mão fica difícil gente peraí que vai dar certo tem uma nada tem várias aqui ó isso aqui também é novidade uau olha isso gente já quero tons bronzeados tons mais rosados tons mais esverdeados a jungle né que é floresta é então então sunrise aqui já são tons mais quentes assim tá bonita também aqui tons mais frios mais coloridinha e essa daqui ó não essa daqui foi a que eu peguei é a grafite pop que tá bem linda que é que eu vou pegar e aqui tem as colas tattoo em formato de caneta o iluminador mesmo não tem mas eu já sabia que tá desgotado porque esse esse batom aqui ó não é mate não é mate ele não é lançamento mas só pra vocês saberem que vocês não conhecem ele não é mate só tá faltando mesmo o iluminador que não tem aqui ah gente achei esse aqui é lançamento quando eu fui embora já tinha eu comprei já tô usando vou falar esse aqui pra vocês depois que é aquela máscara da L'Oreal que ela meio que deu uma imitada na Too Faced e tem essa daqui nova que é a Fellini ela é verdinha essa máscara e aí do lado tem a Elf isso aqui tudo é da Elf a princípio dando uma primeira olhada assim também não tô vendo nada de novidade cílios por 2 dólares as paletinhas que a gente já conhece iluminador tudo isso eu já conheço essa linha Aqua aqui é Infused é uma linha mais nova mas eu também já conhecia pincéis primer isso aqui aparentemente é novo também e tudo baratinho da Elf gente aí do lado tem a Wet n Wild olha a quantidade de coisas da Wet n Wild também uma marca bem baratinha aqui os produtos tem uma qualidade assim incrível olha os batons esses batons não custam nem 2 dólares e eles são maravilhosos eu adoro esses batons em bala agora tem gloss os batons líquidos esses batons aqui também são ótimos eu comprei alguns pra testar tô amando aí tem primer olha lá também contorno isso aqui também é novidade 5 dólares isso contorno e o iluminador os sticks ah olha o iluminador tão famoso gente 5 dólares aqui o Mega Glow tem 2 tem o Precious Pitl que eu tenho e tem o Crawl of My Canopy olha o tamanho dessa paleta de iluminador gigante é que eu tenho mas eu não gostei muito dela não aí tem a de contorno iluminador também pra cá aqui do lado já tem os produtinhos da Neutrodina esses produtinhos não são muito falados no Brasil fora o lencinho né que aqui custa 5 dólares os lencinhos daqui são diferentes dos lencinhos do Brasil sabe mas os produtos da Neutrodina em geral todos são bons eu gosto e aqui do lado tem aquela Physicians Formula que também tanto o Emo e Physicians Formula quanto o Neutrodina são produtinhos mais antialérgicos sabe os produtinhos da Physicians Formula costumam ser muito focos olha que lindo esses bronzers dá uma olhada nisso gente olha que coisa mais linda olha essa paletinha que linda também só que esse aqui já não é tão barato já pula pra uns 13 dólares isso aqui é um iluminador de face de cabelo e de corpo de argã aí desse lado aqui nós temos a Hair Canned que pelo visto tá cheia de novidades iluminador gente é o que tá na moda iluminador 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 tudo iluminador agora eu não entendi isso aqui é gigante esse negócio 12 horas diz que minimiza os poros aqui o tamanho da propaganda a pessoa não tá vendo né minimiza os poros esse daqui pra uma pele brilhante esse aqui pra uma finalização meio perolada isso daqui é um set para a longa duração novidade e aí vai não vai 7, 8 dólares senhor misericórdia como é que eu vou sair daqui vou pensar também tem contorno iluminador em bastão ó é a moda agora isso gente Hair Canned tem umas paletinhas lindas várias paletinhas várias bases vários tudo olha essas embalagens de batom que coisa mais fofa coisa de sobrancelha olha a quantidade de paletinhas vou voltar aqui para a Hair Canned que olha acabei de ver um tantão de primer aqui também que a Hair Canned tem cada um para alguma coisa diferente se não tiver contente ainda tem mais aqui embaixo olha as bases em fuses ó isso aqui agora todas as marcas tem e a quantidade de cores isso fica de farmácia né tem uma linha aqui nova que a prateleira já tá até meio vazio que também é da coleção dessa Cat 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 sei lá não conheço ela gente acredito que seja blogueira também tudo isso aqui é Cover Girl aí eu tenho esse blush adoro esse aqui ó é lindo daí tem as bases não tenho nenhuma base da Cover Girl se vocês quiserem que eu teste alguma me contem porque o que mais tem aqui é base olha a quantidade de base que a Cover Girl tem tipo muita base base frio de contorno mais bases mais bases base para pele sensível BB Cream tudo isso é base da Cover Girl e olha a quantidade de coisa aqui vem a parte dos batons né tudo isso é batom olha agora o que a gente encontra no Walmart gente 15 dólares os pincéis de sereia de todas as cores os blushes os pincéis da Real Techniques ai eu vi que a Real Techniques lançou uns novos com umas cores lindas mas eu não tô vendo aqui olha esse roxinho coisa mais fofa só que esse é de outra marca cílios muitos cílios da Vegas Ney olha a Revlon lançou agora coisas para sobrancelha também produtos para sobrancelha tem várias pastinhas olha aí aqui tem parte dos esmaltes as máscaras os delineadores que já são conhecidos também até agora a única coisa do vídeo diferente foi aquele pincelzinho ali ó esses pincéis opa peraí achei uma coisa diferente aqui nova base da Revlon oi da foto red insta-filter ai só que para achar minha cor aqui não tem só você encontrar online gente o pessoal da Revlon está montando aqui os displays ela está me dizendo aqui que essa base aqui é nova e que ainda não chegaram todas as cores para vocês terem uma ideia o preço está aqui marcado a caneta lançamento fresquinho só que só tem duas cores a cor 150 que é muito clara para mim e essas cores aqui mais escuras 410 400 e tal que também não vão dar em mim então logo mais teremos resenha nova de base do canal vou procurar elas porque por enquanto só tem essas cores e o pessoal da Revlon está aqui repondo tudo então essa é a novidade da Revlon tamanho da propaganda da base aqui que eu já estou pirando querendo o restante a gente já conhece o primer tão famoso que eu estou usando o meu e estou amando muitas coisinhas da Revlon mas agora eu pirei na base e eu quero muito ela e aqui acho que a gente finaliza a parte de make up já mostrei quase tudo tem algumas outras marcas aqui que não se falam muito mas é de sabonete máscara mas outras trocentas coisas e eu vou ver se tem mais alguma coisinha legal do Walmart aqui para mostrar para vocês tá bom enfeitinhos de Natal gente olha que coisa mais fofa a Isabela já veio correndo para casa tá uau tem de personagem isso aqui acho que são aqueles de pendurar nas árvores sabe tem das princesas personagens tem porta-retrato ai que lindos mamãe tem dois da pequena sereia da Rapunzel né muito linda e o sapatinho da Barbie olha a Belinha já correu e o pai está fugindo resolve pai sessão de brinquedos gente carro da Barbie 20 dólares eu quero o que é isso é uma fábrica de glitter é uma fábrica de fazer baby alone é uma fábrica de fazer maquiagem filha você não está entendendo é o que acabou de dizer o seu pai isso muito me interessa casa da Barbie por questão de curiosidade não tenho preço mas eu vou descobrir deixar aqui olha essa mesa que coisa mais linda eu continuo namorando a fábrica de maquiagem custa 30 dólares as baby alive tinha uma em promoção por 15,88 que já era mas tem na faixa de 20 mais cara mais completinha tipo 50 dólares aí no Brasil eu sei que é bem caro essas aqui de baixo estão na faixa de 40 bicicletas e blá falei para o lei procurar uma joelheira para a Belinha porque ela vive se arrebentando com aquele olha o bambolê vive se arrebentando com o patinete dela olha lembra que eu falei para vocês que uma bicicleta que custava na faixa de 50 dólares uma bicicleta para minha filha custa mais ou menos nessa faixa tem umas mais personalizadas que são um pouco mais caras assim mas a média é 50 a 60 dólares uma bicicleta aqui revisão de 55 polegadas da LG com a 168 aqui dólares aparentemente é promoção tem uma de 65 aqui meu Deus acho que isso aqui é o sonho do meu marido 698 quem não sabe o al-mart também vende roupas e roupas lindas tanto para crianças quanto adultos eu sou adepta ao al-mart e para as mamães de plantão eu praticamente fiz um enxoval da minha filha no al-mart comprei praticamente tudo aqui e o último lugar que ficou faltando eu passo aqui gente foi na sessão de guloseimas né negócio de Hershey's esses drops de Hershey's 2,98 oi amor mini kit cat 2,98 e a gente tem que pegar os docinhos depois de amanhã já é Halloween e as crianças vão ficar batendo lá na porta de casa então o que a gente tem que fazer é pegar docinhos para entregar para as crianças só que esses são pequenininhos eu vou pegar aqueles pacotes que veio um montão esse aqui 10 dólares pacotão de como é o nome disso amor? Snickers Snickers perfeito para as crianças olha tem um aqui que vem todo mixado de M&M Twix 9 dólares esse Rafaela é maravilhoso esse aqui eu olhei no Brasil o preço era mais ou menos o mesmo 4,38 e fora isso vem todas as guloseimas possíveis e imagináveis aqui pacotão de M&M gente todos os tipos na faixa de 9 dólares olha tem mais de 1kg esse daqui vem 1,190 até agora tem o de morango tem de amendoim tem de tudo olha toda essa gongo do loco inteirinha é de M&M então essa prateleira toda aqui olha do começo ao fim é só doce 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 eu ia bem encerrar gente mas não aguentei quando eu passei por esses tamanho de pacote de salgadinhos sem mostrar pra vocês isso aqui ainda é uma marca daqui eu não sei se é conhecida no Brasil mas gente esses pacotões gigantes tipo tamanho família 2,98 agora já os que são mais conhecidos no Brasil pelo mesmo preço chitos mas gente vocês não estão entendendo o tamanho que é esse aqui vem 226 gramas é muito grande ó pra vocês terem uma ideia olha o tamanho do pacote perto de mim é muito grande gente é muito grande a Belinha adora isso aqui e pra quem gosta de Pringles que eu sei que aí no Brasil é bem caro olha quanto custa um Pringles aqui esse aqui é o tamanho real tamanho grande 1,28 é o preço dele daí tem todos os sabores e a última sessão que faltou mostrar foi a sessão dos biscoitos gente quem gosta de óleo tem óleo aqui de tudo quanto é tipo com pouco recheio com muito recheio e tudo tamanho família esse aqui é recheio duplo olha o tamanho disso gente do céu 2,98 um pacote desse aqui grandalhão vem quase meio quilo de óleo aqui aí tem do branco do preto tem o que tem o recheio normal mas na verdade eu não sou muito chegada a óleo não sabe o que eu mais gosto aqui são desses tipos aqui esses tipos são uma delícia gente eles não são muito baratos custa 2,56 só que o melhor curso assim quando você vai comprar essas besteiras no Walmart é o melhor que tem eu já vou pegar um e aí fora isso tem uma seção inteira aqui de bolacha de um lado as salgadas e do outro as doces de todos os tipos que vocês imaginam gente eu tô rindo muito desses pijamas 20 dólares olha isso tô de adulto viu não é de criança não as famosas pumpkin pie que é torta de abóbora pro Halloween olha igualzinhos dos filmes né gente 3,48 cada bandejinha dessa se é bom ou não sei nunca comi e é isso aí gente pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo mas eu tentei mostrar assim das coisinhas mais interessantes mais diferentes de tudo um pouco pra vocês agora é hora de pagar né no caixa não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim se vocês quiserem que eu faça mais tour aqui em Orlando puta tô doida pra fazer na UTA se vocês quiserem que eu faça mais tour na UTA em qualquer outra loja de Orlando deixa aqui nos comentários e deixa bastante like que eu faço pra vocês tá bom um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus